Novena de São Francisco de Assis Sexto dia Rezemos pela alegria! São Francisco, tu que vivestes de forma humilde, mas com muita alegria no coração, ajudai-nos a encontrar a felicidade verdadeira, que eu possa ser feliz e confiante pelo meu caminho rumo a Deus. Por um mundo alegre e feliz, rezemos a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que São Francisco de Assis nos ajude a sermos calmos e humildes de coração. E que ele aumente em nós a alegria de viver. Ajudando-nos a encontrar a felicidade de amar a Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de São Francisco de Assis. Amém. Por um mundo mais semelhante à vontade de Deus. Rezemos a São Francisco de Assis. Que São Francisco seja um elo para nos aproximarmos de Deus. E que ele nos traga esperança, paz, fé e amor. Que Deus abençoe nossa vida hoje e sempre. Obrigado por rezar conosco. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Para continuar rezando, clique em uma das orações que aparecem em sua tela. Oração e harmonia. Obrigado por rezar conosco. Amém.